Odaí Helman é um treinador da nova geração. Seu melhor trabalho foi no Internacional, onde foi vice-campeão da Copa do Brasil e chegou nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Depois, o comandante ainda fez um bom trabalho no Fluminense e rumou para o exterior. No Santos, vem sendo seu principal desafio. Desde sua chegada, Odaíra encontra muitas dificuldades e nunca foi unanimidade perante o torcedor. O presidente Santista, Andrés Rueda, é quem bancou sua contratação e também a manutenção no cargo, mesmo com críticas fora e dentro do clube. O clima na Vila Belmiro é de pressão para o início do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, surgiram informações diretas de Porto Alegre que conselheiros do Internacional enxergam com bons olhos o retorno de Odaí Helman para eventualmente substituir Mano Menezes, que tem demissão cogitada após o time do Internacional perder a semifinal para o Caixas, no Campeonato Gaúcho. O comandante, no entanto, pretende cumprir seu contrato até o fim com o Peixão. Seu vínculo vai até dezembro de 2023. Em algumas entrevistas e conversas internas desde quando chegou, o técnico deixou claro que tem a convicção do seu trabalho na Vila Belmiro e nunca cogitou pedir para sair, mesmo após as críticas aumentarem durante o Paulistão. Esse comunicado já é de conhecimento de todos dos Santos. O Eda trabalha na missão de fortalecer o elenco do Peixão e, assim, entregar um time ao treinador que seja capaz de surpreender na temporada. A torcida do alvinegro praiano, é claro, também espera que isso possa acontecer. E aí E aí